Cada ano reafirma o seu compromisso pelo incentivo à leitura. E como facilitar o acesso ao livro é essencial nessa jornada? Os SESC levam a biblioteca inteira até o seu público. É isso mesmo, estamos falando do Bibliosesc. E essa semana a Biblioteca Volante retornou suas atividades, fazendo sua primeira visita do ano às crianças do bairro Santa Tereza. Vamos conferir. Com um acervo de mais de 3 mil livros, revistas e jornais, a Biblioteca Volante do SESC retomou suas atividades no dia 27 de fevereiro. A Escola Estadual Alceu Amoroso Lima, localizada no bairro Santa Tereza, foi o primeiro de muitos pontos por onde o Bibliosesc passará durante todo o ano. Bem, o Bibliosesc está em cada comunidade a cada 15 dias. A gente visita oito comunidades diferentes no decorrer do ano. E com 15 dias a gente retorna, que é o tempo que a pessoa está lendo o livro e pode pegar outro emprestado. O visitante tem livre acesso às estantes, podendo escolher qualquer exemplar através de um cadastro gratuito e informatizado. Literatura brasileira para adultos, jovens e crianças, literatura estrangeira traduzida para o português, biografias, livros didáticos, dentre outras produções literárias que encantam a garotada, compõem o acervo do Bibliosesc. Eu acho assim muito importante, porque a escola precisa de um aluno leitor. O aluno que não lê, ele não se desenvolve nas suas atividades. E por incrível que pareça, nós não temos assim uma biblioteca equipada. E a Bibliosesc eu acho assim ótima, é tanto que esse ano vai continuar. Alguns dos principais objetivos do Bibliosesc são ampliar a acessibilidade ao livro no Brasil, formar leitores, promover a melhoria da qualidade de vida através do acesso à informação e ainda encurtar a distância entre o leitor e o livro. Uma das ferramentas que se agrega a esse processo no Bibliosesc é o teatro. O Bibliosesc é uma ação educativa, então educar através da arte. A educação através da arte a gente utiliza como instrumento o teatro, que ele consegue divertir e educar ao mesmo tempo. Então é muito gratificante trazer o teatro para o Bibliosesc, porque ele vem com essa função, com essa função também educativa. A magia do espetáculo envolve as crianças em uma incrível viagem pelo mundo da imaginação e demonstra a importância dos livros e da leitura na vida de cada um. Então, a peça que a gente está levando para todas as comunidades do Bibliosesc chama-se As Aventuras de Rosinha contra o Bruxo do Nariz Vermelho. Então, na verdade, é uma história infantil que vai tratar justamente do hábito da leitura. Então, o quanto é bom ler e como é bom que o Bibliosesc está chegando na comunidade e as crianças podem ir lá e pegar o livro emprestado. Só que tem o Bruxo do Nariz Vermelho que quer acabar com todos os livros. E aí entra a Rosinha, que junto com toda a comunidade vai lutar contra o Bruxo. Para esse ano estão agendadas visitas aos bairros Santa Tereza, Povoado Mosqueiro, Conjunto Tiradentes, Atalai, Aularia, Coqueiral, Santos Dumum e Bairro Industrial. Mas qualquer comunidade que tenha deficiência no acesso ao livro pode entrar em contato com o Sesc para articular visitas do Bibliosesc à comunidade. Bem, entra em contato mandando um ofício, a gente pode fazer uma visita ou então, decorrendo da situação da comunidade, a gente pode marcar para o ano que vem a gente estar visitando o ano todo. Você pode entrar em contato com o Bibliosesc através do telefone 3216-2756 ou através do e-mail biblioteca.se.sesc.com.br. É o Sesc fazendo do desafio de estimular a leitura uma usina de soluções. O que foi, Vanessa? O bruxo do nariz vermelho está aqui e chegou! O quê? O bruxo do nariz vermelho voltou? Não! Mas que bruxo é esse? Ora, Rosinha, é uma história muito longa. Você nem era mais finca criança quanto esse bruxo do nariz vermelho, pois...